Mal no dia do aniversário dele, esse peixe, ele correu na minha linha, deu uma corrida forte, soltou-me a isca, cinco segundos depois ele entrou na vara do Eládio, olha a situação da vara do Eládio, dá uma olhada só, a situação da vara dele. É uma vara de cem libras. Vamos ver que o peixe está chegando. Não consegue levantar o peixe, deve ser muito grande. Provavelmente é uma piraíba, é uma piraíba, ixi Maria, é enorme, 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 enorme. É live, nós vamos ter que tirar essas varas tudo aí, hein, e lazear esse vagão. Olha, deu para aparecer já o peixe, o rabo, olha só o tamanho do peixe. Olha, olha só o tamanho do peixe, gente. 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 Olha só o peixe, gente. É, deixa eu filmar. Nossa, isso aqui é muito grande. Não dá pra pesar o peixe. Não dá pra pesar o peixe. Não dá pra pesar o peixe. Eu vou tentar ver se eu mostro alguma coisa. Olha o tamanho do rabo desse peixe. Põe a mão assim no rabo pra gente mostrar o tamanho. Olha só, gente. Olha só. A mão do Eladio e o tamanho do rabo do peixe. Muito grande o peixe. Vamos soltar a piraíba. Olha que linda. Olha só. Levanta o rabo dela lá. Ajuda ela pra não machucar. Deixa eu sair de cima dela. É. Essa nós batemos um recorde, hein? Bate devagar. Opa! Que ela foi! Caralho, pataca! A hora aí, por favor. 10 para as 6. 10 para as 6. Nós levamos bem uns 25 a 30 minutos pra tirar esse peixe daí. Não. Isso pra tirar fotografia. Pra tirar da água foi mais 20. Mais 20. Mas valeu, né? Só faltava essa no meu currículo, hein? E essa? Hein? 62 anos que eu ganhei de lazer, hein? Eu tô tremendo. 9 horas too! Tchau, 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 tchau. E aí. E aí. Matei, eu tô fazendo simulwać, né? Obrigado.